Se você não quiser usar a Hotmart, a Eduz, assim por diante, existem outras opções? Existem. A PagSeguro, por exemplo, é uma delas. A questão é que quase todo mundo, quando começa a empreender, inevitavelmente começa meio que tentando resolver tudo do negócio. Quando você começa sozinho, você tem que ter muito cuidado com onde você coloca o seu tempo. Praticamente sempre você vai perceber que se você quiser realmente vender, você vai ter que colocar 90% do seu tempo em vendas. Porque vender é a parte mais difícil. Aí você vai ter uma parte do seu tempo que você vai ter que dedicar à criação do produto em si, que já é algo que dá trabalho. Mas é um trabalho muito mais sob seu controle do que a venda. E aí você tem que dedicar um outro tempo para resolver as questões técnicas, que são essas questões de entrega do produto, da coisa estar automatizada, do processamento do cartão de crédito e assim por diante. E é muito fácil a gente se meter nisso daqui, na parte toda de tecnologia, e perder um tempo do cão. E não resolver a parte que realmente importa, que é a parte da venda. Cara, eu sou um cara de tecnologia, eu sou engenheiro de software, eu já criei plataformas. E hoje eu entendo perfeitamente o seguinte, não compensa eu gastar o meu tempo com isso. Com toda sinceridade, se eu posso gastar, por exemplo, 5% com a E2, é muito pouco. Até porque se eu fosse fazer diretamente com uma empresa de cartão de crédito, não ia sair de graça. Mesmo se eu resolvesse toda a parte tecnológica, eu ia ter que pagar pelo menos 2%, 3% só para bandeira de cartão de crédito. Não faz sentido hoje, econômico, eu gastar o meu tempo para fazer esse negócio de outra forma. A menos quando você se tornou tão grande, que agora, se você tiver uma diferença que seja de 1% ou de 2% de comissão, isso vai fazer muita diferença no faturamento. Existem pessoas que são infoprodutores muito grandes, que eles não fazem uso da Hotmart, não fazem uso da Eduiz, nenhuma plataforma delas, eles implementaram a própria plataforma deles. Mas no caso deles, eles têm equipes grandes, eles têm gente para fazer isso, e eles têm um tamanho e um volume financeiro tão grande que qualquer 1% faz uma diferença brutal. Então eu recomendo a vocês fortemente que usem alguma dessas plataformas. Então eu recomendo a vocês fortemente que usem alguma dessas plataformas.